Confira agora o resumo semanal de 1º a 5 de janeiro de A Infância de Romeo e Julieta. Segunda-feira, 1º de janeiro, capítulo 171. Fausto coordena a audição da peça de teatro e solta a lista de convocação. Daniel compra o cachorro quente do Basílio e nota que está horrível e zero novidade, né gente, ao Basílio. Ele e Bassânio se comprometem em ajudar Basílio a melhorar a receita. Rosalina flagra Karen no sec arrumando a quadra e questiona a amiga. Karen finalmente revela que roubou o troféu e está cumprindo o castigo. Rosalina quer saber o motivo de Patrick ter ajudado Karen no sumiço do troféu, sendo que eles são rivais, são ou não? Alex foge do beijo da Lívia, eita, eita, eita. Quem não gostou nada disso é quem shippa Lilex e Alex pipocando novamente. Ela desconfia cada vez mais de Leandro, como admirador secreto declara. Eu não acho que é isso, hein gente. Vera diz para Mariana que ficou um tempo afastada do Monter Mercado, e que sente muito pelos alimentos dela que estragaram dentro do freezer do Monter Mercado. Terça-feira, 2º de janeiro, capítulo 172. Vera diz que Mariana está acusando ela injustamente, e Mariana sente a hipocrisia de Vera. Sofia e Théo pensam em contratar um detetive particular para encontrar o pai biológico dele. Lívia questiona se Alex não gosta de namorá-la. Eita, 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 desavença aí entre o Lilex, vem aí gente, será? Hélio fala para Clara que a roupa de Leandro é muito parecida com a do admirador secreto. O detetive, Luciano, fica surpreso quando encontra duas crianças como clientes. Théo e Sofia desejam pagar o serviço com a mesada deles, mas o profissional alega que o preço da investigação é 5 vezes mais. Eita, estão ferrados. A festa de castanheiras está chegando, e tanto o armazém quanto o Monter Mercado querem fazer o bolo do evento. Hélio pergunta para Leandro se ele é apaixonado por Clara, mas Leandro pede para Hélio respeitar a memória de Flávia. Lívia confronta Alex por estar fugindo do relacionamento, e ele afirma que se afastou por medo do beijo. Medo de quê, gente? Alex, Alex, Alex. Rosalina pergunta para Karen se ela gosta de Patrick. Colocada na parede. Cobrinha, cobrinha, cobrinha. Ô Patrick, vem aí resumidamente, será, gente? Quarta-feira, 3 de janeiro, capítulo 173. Muito se fala no bairro sobre o Príncipe, um dos moradores mais antigos de castanheiras. Ele não costuma sair de casa, e só faz aparição na festa de castanheiras. Quem será esse príncipe, gente? Vera e Mariana entram em um desafio. Elas vão preparar um bolo e enviar para o príncipe. O bolo que ele mais gostar será escolhido para a festa. Teu fala para Amanda que deseja trabalhar com ela para ganhar um dinheirinho. Para investigar quem é papai. Trufa se perde, e Mookie a encontra. Adelaide, prima de Glaucia, vem para o Brasil. E Glaucia vai recebê-la em sua casa. Glaucia explica para Fred que a prima era sua melhor amiga. E que ela sempre foi deixada de lado pelo resto da família. Vitor conta para Vera que Mariana e Clara colocam um ingrediente especial no bolo. Safado. Traidor X9 da própria família. Vitor, Vitor, Vitor. Ele almeja descobrir e passar a receita para Vera. Alex deixa uma carta embaixo da porta de Lívia. A convidando para um piquenique. Para logo assim tentar se redimir. E para logo assim tentar que o primeiro beijo seja viável. Mas no dia da surpresa é Karen que aparece. Avedou pro Lilex aí. Karen descobriu tudo. A cobrinha. Quinta-feira, 4 de janeiro. Capítulo 174. Karen manda Alex acabar o namoro dele com Lívia. Ou se não, ela revela o relacionamento para todo o bairro. Jesus do céu, o te mato. Mesmo após o término, Mauro afirma para Thelma que ele quer manter amizade com ela. A gangue pedalzeira expõe para Dmitry, Ellen e Ann e Nath. Que só revela onde está a trufa em troca de informação do mundo da imaginação. Meu Deus do céu, eles querendo saber do MDI. Olha, olha, olha. Por essa eu não esperava. Sofia ajuda Thel a conseguir dinheiro vendendo pulseiras e brigadeiro. Essa daqui, sim pessoal, seria uma ótima namorada para o Thel. Romeu quer descobrir mais coisas sobre o príncipe. E pergunta para Leandro o motivo do príncipe não sair de casa. Leandro acredita que seja por conta de um acidente. Glaucia fica nervosa por Nando comer os brigadeiros. Já que a prima vai chegar na casa dela. E ela só quer comida saudável. Karen diz para Lívia que sabe do namoro dela com Alex. E que não vai deixar a irmã e Julieta juntar o lado vila com o lado torre. Ou seja, galera. Primeiro ela ameaça o Alex e depois ela ameaça a Lívia. É, cobrinha colecionando aí muitos e muitos inimigos. E atacando aí, destilando o seu veneno em todo mundo. Resumidamente. Sexta-feira, 5 de janeiro, capítulo 165. Fausto dá a primeira aula de teatro. Hélio acha que os desempenhos das crianças no SEC caíram por conta das aulas de Fausto. Olha a treta aí entre Fausto e Hélio chegando à tona. Minnie entra na academia do Mauro e pergunta se precisa de um novo professor. O assistente do Hélio quer ter outro emprego além do SEC. Olha aí o Minnie ganhando mais destaque aí, pessoal. E logo assim corroborrando para aquela teoria de que ele e a Thelma possam ter algo aí mais à frente na novela. Adelaide, Newton e a filha Luana chegam na casa de Glaucia. A família vai dormir na residência. Rosalina revela a Alex que Karen roubou o troféu do SEC. E se juntou com Patrick. Tudo que o Alex queria saber, né? Alex aborda a Karen e declara que se ela contar sobre o namoro dele com Lívia, ele também conta sobre a aproximação dela com Patrick. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o Alex aí dando um verdadeiro chega pra lá na cobrinha. Dmitry, Ellen e Ann e Nat entram na casa do príncipe em busca da trufa. Romeu e Julieta ficam incomodados que no final da peça de Fausto vai ter um final triste. Olha galera, eu também fico aqui de certa forma bastante incomodado com esse final triste. Até porque eu odeio sim finais tristes. Bom meus amigos e minhas amigas, isso vai ser tudo o que vai acontecer na próxima semaninha de infância de Romeu e Julieta. Conforme vocês viram aí, pessoal, zero destaque novamente para o nosso casal de protagonistas, o Romeu e Julieta. Entretanto, para quem shippa a Lilex aí, o destaque essa semana, novamente, é o casal aí Lilex. Que vai ter aí o quase beijo de Lilex. Ou será que vai rolar o beijo aqui durante o piquenique? As possibilidades estão em total aberto. E se vocês gostaram de conferir o resumo semanal da próxima semana, eu já vou te pedindo para que não deixe de deixar o seu like. Também para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos da infância de Romeu e Julieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.